O que eu quero mesmo é ter você pra mim Ser o berço dessa fonte de amor tão clara Sonho acordado em tela em meus braços Pra abrandar os anseios Como um grande guio a correr pro mar Vou seguir a comprenteza do prazer que te ama Chego a pensar que estou num paraíso Cheio de felicidade Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses invejei Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento E a universo anunciar Que nada vai nos separar Amor 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 Queria ser a pele do seu corpo Amor 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 Pra eu parar o mundo agora, agora, eternizando enfim, e só assim realizar o meu desejo vem te amar, amor, amor.